E atenção, começando a primeira hora com uma notícia de um homem preso, atenção, um homem foi preso ontem à noite com quase meia tonelada de maconha. Vamos saber os detalhes dessa história com o repórter Edson Neves, que agora volta para trazer a notícia completa para a gente. Como é que foi e onde foi essa apreensão e prisão, Edson? Fernando, foi ali no quilômetro 1 da PR-323, nas proximidades de Sertaneja, ali no posto da Polícia Rodoviária Estadual. Um Renault Kwid da cor branca tinha placas de São Luís, capital do estado do Maranhão, e estava seguindo o sentido do estado de São Paulo. Os policiais rodoviários estaduais desconfiaram ali que a suspensão traseira estava muito rebaixada, uma possível sobrecarga aí no veículo. Resolveram, então, por fazer a abordagem, Fernando. Entrando dentro desse veículo, então, eles se espantaram com a quantidade de maconha que tinha dentro desse carro. Como você disse, quase meia tonelada de maconha, a maior parte dela já estava aí embalada em tabletes. O motorista, que é um homem de 34 anos, não quis dar muitas informações, viu, Fernando? Mas disse que pegou essa droga na cidade de Umoarama e transportaria até uma cidade do interior de São Paulo, mas não soube precisar aos policiais rodoviários estaduais qual cidade do interior de São Paulo. Então, esse homem aí foi preso em flagrante, essa droga foi recolhida, e todo esse material e o rapaz foram encaminhados à delegacia de polícia da cidade de Cornélio Procópio. E agora a polícia civil de lá é que vai dar andamento às investigações. Mas aí é uma quantidade considerável de droga que foi apreendida lá na cidade de Sertaneja.